Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, seja muito bem-vindo a mais um episódio de guerra E cara, já tô sinceramente ficando louco, louco Vocês vão entender porquê, vão entender porquê, mano, nada mais faz sentido nesse jogo Nada, vocês vão entender, não faz nada de sentido, não tem sentido Bom, eu tô tentando expl... entender, qual o sentido disso até agora, cara Bora lá, então galera, o seguinte, no episódio de hoje de guerra Eu acho que a minha ideia vai ser contar um pouco mais com a estratégia É, achar, no caso, um NPC em si e também, claro, resetar minha respiração Porque, bom, eu vou ter que perder a respiração do vento aqui, eu tava pensando Eu poderia também fazer umas outras coisas antes de fazer isso pra conseguir acumular pontos Porque eu tenho muito Demon Horn, tá ligado? Ou eu posso fazer aposta também, tem essa chance Eu tenho muito Demon Horn, e o Demon Horn, pra quem tá ligado, basicamente Se você trocar ele com o NPC, você também consegue ganhar 3 skill points Então eu posso tanto ir atrás do NPC agora Ah, verdade, calma aí, tem uma coisa que eu peguei aqui que eu vou ter que fazer A venta tá no meu invi, né? É, tá no meu invi, vambora então Ah, verdade, eu vou guardar uns, porque eu não preciso de tocar todos aqui na mão não Talvez se eu voltar e tiver a noite, pode ser um problema pra mim isso Então é bom guardar alguns, calma aí O Kray, o Kray, calma aí também, deixa eu pegar isso aqui Vou dar uns, uns 20, porque eu acho que uns 20 provavelmente deve ser mais que necessário O Kray está com a expiração da pedra, certo? Hoje, nós vamos fazer diferente Hoje nós vamos tentar pegar a da lua Hoje a ideia é se transformar em Oni, tá ligado? Eu vou falar com o Kokushibo e vou tentar pegar a da lua Como eu formei bastante também, e eu tava atrás de pegar a calcita Eu sei onde tem alguns NPCs, claro, se eles estiverem lá Um dos que estavam aqui por dentro era o Kokushibo, que tava bem aqui dentro Só que eu acho que ele não tá aqui mesmo, não Tanto que o Ngocu tá batendo contra ele, aí eu já não sei se matou, se não matou É, mas ele não tá aqui mesmo, não Era pra ele tá por aqui, tá por aqui, não Macha então, a gente tem que sair fora daqui Não posso perder muito tempo, não Se a ideia vai ser virar Oni, eu não posso perder muito tempo, não, cara Então é pra cá, então pro lado oposto Vambora Agora a gente vai ter que dar uma idinha pro lado oposto do mapa, velho Caraca, será que esse Oni dá muita vantagem, velho? Será que eu seria bom se eu trocasse a merda da minha família, né, cara? Eu só tenho, eu tenho, é porque eu acho que não tem um crafting Alguma coisa específica pra trocar a família Mas eu vou tentar ver se, bom, se fazem, geram algum Poxa, que merda aquela dali Poxa, que bosta aí dali, parece uma casa, mas sem tá construída Ó, onde tem mob aqui, ó É Oni aqui dentro aqui, será? Não, ali é Ó aí, é onde tem mob? Nossa, que da hora Ó, aqui tem uns mob, hein, mano Eu vi outro por aqui também Essa floresta aqui é boa até É, ela é bem boa, né, porque afinal não tem... Ela tem bastante... Bastante área coberta O que é isso aqui, cara? Nossa, que bagulho estranho Após o arco do Akasa Siga sua missão Doma O que? Calma aí Tá, leva o lugar O que? Mano, onde que eu tô, velho? Cara, que merda de lugar estranho, velho Não, não é merda de lugar estranho não, né Aqui é o arco do Akasa Akasa não, do Doma Arco semifinal, o que? Olha! Achei você, amigão Ah, agora o fato é que eu preciso de uma crush Nossa, eu ia falar que eu preciso de uma crushing table Mas olha o tanto de coisa que tem por aqui, né Ah, tem uma crushing table aqui mesmo já Oxe, que barulho é esse? Ah, calma aí Agora eu vou resetar minha inspiração Caraca, que barulhada é essa, mano Meu Deus, Oni preso Oxe, coco-chipo tá voando Pô, na moral, coco-chipo Desce aí, cara Caraca, tanto de Oni, velho Dá pra me farmar aqui Ai, meu Deus Pensei que eu tinha batido no coco-chipo Calma aí Perdi minha inspiração, certo? Agora é assim que eu tenho que falar com você, né Cara, spawnou outro coco-chipo do lado Até agora eu não consegui falar com isso aqui Mas como é que faz pra me falar com você, mano? Só dropar o chifre no chão, será? Você não me responde? Qual é a tua? É, eu não tenho mais inspiração, certo? Eu não tenho mais inspiração Só tem a mentirinha A inspiração eu não tenho mais, não Isso é isso mesmo, calma aí Só pra ter certeza Mas eu acho que eu não tenho inspiração mais, não É, eu não tenho mais inspiração Como que eu falo com você, velho? Pelo amor de Deus Vou ter que pesquisar isso, cara Eu já resetei minha inspiração Resetei tudo que eu tinha pra resetar Eu não consigo falar com essa merda, mano Juro pra vocês que até agora eu não entendi O que não vai estar acontecendo Tipo, passou um tempo só É, eu tô aqui Eu ganhei... Eu ganhei força também Só que deve ser uma força bem fraca E eu agora consigo, tipo É, eu perdi meu estilo de espada Só que agora eu consigo enxergar no escuro, tá ligado? Só mudou isso E tudo o que aconteceu? Ah, não tô ganhando mais nada O quê? Oxi! De novo? Pera aí Não, nada a ver, velho Não, nada a ver, mano E se eu dobrar o chifre pro chão? Será que vai registrar? A gente não tá mais registrando? Como assim, mano? Mano, de onde vem esse bagulho? Oxi! Pera aí Ah! Quê? Oxi, mas por que eu tô como Slayer, velho? Beleza, tá bom, mano Caraca, eu tenho a forma Tá, beleza, mas eu tô como Slayer Mas agora eu tenho a forma Oxi, mas eu sou Slayer Calma aí, eu consigo usar a respiração já? Uh, que foda, eu consigo Tá, mas eu não vi como é que é o briefing Nossa, eu tenho... Eu tenho o estilo de espada já Caraca, tem muito NPC aqui, velho Tem muito, muito NPC Se soltar isso aqui vai ser um problemão, velho Eu só não entendi uma coisa Tipo, eu tô com... Eu tô enxergando no escuro, cara Até agora eu entendi qual é desse bagulho de enxergar no escuro Eu sei, eu sei que agora nessa árvore Tem que conseguir virar a Oni, tá ligado? Mas eu acho que precisa de aprender com a casa Eu não sei se eu consegui virar ou não Mas tudo bem O que importa é que eu peguei a respiração da lua, pelo menos Agora eu tenho ela, pelo menos E aqui Pegar meus bagulhos aqui agora Deve estar cheio de chifre dropado Ué, tem um chifre dropado? O quê? Ô, irmão, aí tá trolando com minha cara, né, velho? Só pode, mano Vou dar um jeito de sair dessa merda aqui Primeiro eu vou aprender meus estilos de respiração Nossa, mas as formas que existem são bem poucas, mano Será que eu não tenho todas as formas? Porque eu não sou... Eu não tenho a espada dele Eu não sou Oni, alguma coisa assim? Deixa eu ver Fight style É, tá aqui Não tem o que fazer Vamos... Mas ainda não, calma aí A gente tá baterando só no soco Ah, o Crazy continua com o bagulho de pedra De virar a tira da pedra, legal Mano, eu vou masterizar tudo que eu posso masterizar aqui Pra mim... E depois eu tenho que aprender a usar a da lua É, o bom que eu tenho bastante ponto, velho Deve ter muito, muito ponto mesmo Vou aprender todas as formas que tem aqui, velho Que eu puder aprender Depois eu vou analisar qual é mais forte Vou deixar ela como a minha forma principal Cara, quem diria Ó, virei o bagulho de rachira da lua Quem diria que eu ia ter que vir treinar no bagulho aqui onde tem o... Mano, não faz nem sentido aqui Opa! Calma aí, como funciona isso aqui? Meus ataques são muito bugados, velho Virou Oni? Pô, nem eu sei se eu virou Oni ou não, mano Mas dá pra ser bem sincero Ah, tá, é dois cortes E isso aqui? Eu não consigo ver direito, mano As minhas coisas, porque eu tô muito lagado Deve ser porque eu tô no inferno do mapa, né? Tô muito lagado, cara Eu fui parado num canto que não tem nada a ver com nada Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Ah, eu acho que Oni eu não sou, mano Não pego fogo Calma aí Eita, cacete! Eu pego fogo! Tá, beleza Talvez eu sei lá, Janine Tranquilo Mas eu sou Oni com respiração Então eu sou um híbrido Caraca, eu sou muito GG Nossa, mas eu tenho que ficar andando com capacete o tempo inteiro agora, mano Caraca, eu virei Oni só de falar com ele Como assim? Ah, revel, né? Se o Doma pode transformar... Eita! Poxa, é aqui do lado o bagulho? Ou esse aqui é outro canto? Eu não tava tão longe quanto parece, então, né? Se é aqui do lado, eu tava perto até Eu não tava tão longe quanto parece Pô, o zoado é só que a minha nitirinha não é a nitirinha que eu quero Mano, eu tenho regen Meu regen tá muito melhor do que antes, véi Ou é coisa da minha cabeça Mas é o mesmo número de regen Porém, tipo, ele tá dando um regen muito absurdo, véi Ah, eu não tava tão longe, não Eu tava do lado, véi É só que eu tô lagado mesmo, se pá Deixa eu ver Mano, eu acho que a minha forma é bugada Ou talvez seja coisa da minha cabeça Mas eu não consigo enxergar muita coisa da minha forma Olha isso Tipo, eu não enxergo isso aqui já também Esse aqui parece dar dano, hein Olha, eu não enxergo nada, mano Que estranho, véi Por que Chris tá querendo arranjar aqui, mano? Elogiando a minha forma Por que Chris tá querendo arranjar aqui, mano? Elogiando a merda da minha forma Bom, eu dou um dano legal até Ué, não acertei? Quê? Não faz sentido Mano, eu tenho muitas poucas formas, véi São muitas poucas formas mesmo, véi Muitas poucas formas É, bom E ele não tá conseguindo me acertar também Eu acho que tá alguma coisa de errado aqui, véi Eu também Ah, você bugou, tipo, você disse que tá cego? Tomei, pronto Talvez esse aqui te desbugue Cara, ele é da família mais chata possível, véi Que dá veneno Eu só não entendi ainda como funciona a minha forma Pra ser bem sincero, mano Porque, sei lá, eu não achei a inspiração muito forte Se for pra seguir o anime É pra, tipo, ir o mangá É pra eu tá a ponto de ficar muito forte, na moral Caraca, o meu ponto não acaba, parece, véi Mano, todas minhas formas tão level máximo GG, vambora, vai Chris, vamo ver Mano, todas minhas formas tão level máximo Deixa eu ver qual que dá mais dano aqui 55, 22 28 vezes 2 32 32 32 vezes 2 Tá, essa aqui parece ser muito boa, mano Mano, eu tô forte pra caramba, véi Saiu o embate agora com a do... Com a do... A da pedra, não é possível O fato do Chris é que eu tenho que ir pra cima dele, mano Ele é muito bunda mole, véi Ele é, tipo, muito bunda mole, mano Ele fica correndo o tempo inteiro, véi Toma Ele fica correndo o tempo inteiro, mano Aí eu tenho que ficar impressionando o cara Ai Morri Véi, a da... A da Lua é uma bosta Comparada do... Valeu A da Lua é uma merda Comparada com a do... Mano, gente, eu vou pegar A da Lua é uma merda Literalmente uma merda Comparada a qualquer outra coisa, mano Bom, já que você quer os itens, também tem duas pérolas do fim A da Lua é uma merda Comparada a do... Eu não quero essas boas, não A da Lua é uma bosta Deixa eu ver um bagulho Cara, a da Lua é um lixo Literalmente um lixo Comparada a do... A do... A da pedra, véi Um lixo Muito um lixo, mano Caraca, a da Lua é um lixo É um lixo Eu fiz todo aquele bagulho pela da Lua E a da Lua é um lixo Comparada a pedra É um lixo, é um lixo Desculpa, podem falar que a da Lua é boa e os caramba Mas comparada a da pedra A da Lua é um lixo Porque a da pedra estuna E dá dano A da Lua é um lixo A da Lua é uma bosta Eu sou mais apto que o cara E não consigo matar o cara, mano Eu sou, tipo... Se for contar no soco Eu ganharia dele muito fácil Vamos ao trimbate, vai, vamos Se comparar o soco Eu ganharia dele muito fácil, mano Mas a da Lua é simplesmente uma bosta Ele tem uma forma Que me mata em hitkill Eu não consigo batalhar contra o cara Porque eu não tenho uma forma Que me mata em hitkill Caraca, essa inspiração Mano, ela é tão difícil de pegar E é tão merda, mano Ah, morri já, véi Quase morri já, mano Caraca, a da Lua é uma porcaria, mano O bagulho é nojento de ruim, véi A da pedra é tudo stun, né, mano Essa merda não tem stun, véi Olha lá Impossível de ganhar desse cara É impossível É simplesmente... E onde eu tô pegando for agora? É simplesmente impossível É impossível É impossível ganhar da inspiração da pedra, cara É a inspiração que eu vou ter que... Mano, melhor Eu vou ter que pegar da pedra não Eu já sei até o que eu vou fazer, mano Eu vou ter que dar um jeito aqui Bem que meus recursos estão todos guardados Mas, nossa, onde tá meu spawn, cara? Meu Deus do céu Eu vim parar no inferno do mapa, mano Caraca, eu parei simplesmente no inferno Do mapa, mano Eu parei um lugar nada a ver Agora eu tô pegando fogo Nossa, o maior erro que eu cometi na minha vida Foi ter pensado que a da Lua seria boa Porque se eu for pensar no mangá e no anime A da Lua era pra ser a com dano mais absurdo Comparando entre Lua e Pedra Tá ligado? O Preyzer tá jogando com uma única inspiração E a única inspiração que ele tá usando pra ganhar Que é a da pedra Porque é uma inspiração nova que tem na Adam E ela tá muito roubada Agora, irmão A da Lua Mano, o bagulho é nojento, mano É nojento, véi Eu nunca vi um bagulho tão nojento É lerdo Demora 10 anos pra sair Não me dá a existência Igual a da pedra dá O dano não é tão foda quanto o da pedra Cara, incrível, mano Incrível Vou ter que arranjar um jeito de derrotar o cara Com ele usando a merda da inspiração da pedra, véi O único jeito, pelo que parece, de ganhar da pedra Talvez seja com a do sol Porque a do sol tem locomoção A do sol é ótima Só que pra pegar a do sol Eu tenho que trocar a minha família Nossa, véi A inspiração da Lua é um nicho Mano, eu não acredito que a inspiração da Lua é um nicho Comparado com a da pedra, cara Isso não faz sentido, mano E assim, mandar real pra vocês Eu não tô nem chorando, nem ligando, nem nada Eu aceito que a da pedra seja muito forte, tá ligado? Mas, mano, ó Sei lá, véi Eu não... Na minha cabeça Eu não consigo aceitar que a da pedra é mais forte que a da Lua, cara Não sei se é algo meu, tá ligado? Mas eu não consigo aceitar que a da pedra é mais forte que a da Lua, cara Eu acho que deve ser porque na Adam tem todas as formas da Lua, né? Faz total sentido Porque não dá pra aceitar que a inspiração da pedra seja mais forte que a da Lua, cara Sério, isso é fora de cogitação, mano Não tem... Não tem um pinho de aceitação da... 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 Ser mais forte do que a da Lua Ou o cara é muito fã do cara da inspiração da pedra Eu sei que, tipo... Bom, pra ganhar da Lua Foi o da pedra Foi o do vento Foi o da névoa Tá ligado? Não faz sentido a inspiração da Lua ser uma bosta, cara Nossa, e agora o pior que eu sou híbrido, mano Eu tô muito cagado, mano Porque eu não tenho a merda do meu capacete, velho Eu sou um demônio híbrido Só que, cara Mano, sinceramente A inspiração da Lua foi uma decepção muito grande, cara Eu pensei que a da Lua ia ter, tipo, mais formas Ou que talvez com ela eu conseguisse dar um instante engraçado Mas na real, ela tem, tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas, velho A minha espada não altera de jeito nenhum Tá ligado? Eu posso pegar na mão Eu posso fazer o que for A minha espada não altera de jeito nenhum A não ser que eu faça uma nova nitirinha, é claro E eu posso até tentar fazer uma nova nitirinha Só que creio eu que você não vai fazer alterar merda nenhuma também Cara, é muito bizarro, mano Eu falo que se eu vou poder sair daqui agora à noite Porque senão eu vou ficar pegando fogo, velho Eu vou ter que ficar na água Eu me sinto um próprio Oni agora Tenho que ficar mergulhado na água Senão eu pego fogo, cara Sinto um próprio Oni agora Tô muito na merda, velho Nossa, cara Tô muito na merda Muito, muito na merda Vou ter que ter um jeito de... Tá de noite agora? Ufa, posso andar Beleza, agora eu posso andar por aí Vou tentar fazer uma nova nitirinha Porque eu quero ver se a da lua dá alguma diferença Creio eu que não vai dar diferença nenhuma, mano Mas eu tenho calcita, eu tenho recurso Então eu vou fazer outra nitirinha Só por fazer, tá ligado? Vou fazer outra nitirinha só pra gente ver Eu tenho calcita Eu guardei meus bagulhos no baú Vou fazer outra só por fazer, mano Porque senão eu vou trocar essa aqui Posso ir com a da pedra, tá ligado? Que eu já tenho a da pedra Só que pra ser bem sério com vocês Eu não quero usar a da pedra Porque ela é... Eu percebi que ela é muito fácil de usar, cara Eu vi o Crazy usando e tipo Ela não tem PVP Não é algo divertido, mano Não é algo legal, tá ligado? É algo que, mano É só você... Ah, velho Eu tô indo pro outro lado do mapa Agora que eu parei a pensar Eu tenho um revoco aqui Agora eu sou atacado por... Por Hashra? Sou não Entendi Cara, eu poderia pegar a respiração trovão negro, né? Cadê? Esse pau tá bem ali agora Eu poderia muito bem pegar o... A respiração trovão negro, cara Seria muito GG pegar a respiração trovão negro Muito, muito GG Mesmo e também trocar nessa família, né, mano? Só que a ideia vai ser agora Pegar a da família que tem a respiração do sol Tá roletado É pegar a respiração do sol A respiração mais roubada agora Pra conseguir destruir a da... A da pedra, mano É uma respiração que é a última forma Que é a décima terceira forma da hit kill Só vou ter que usar ela Se eu acertar ela o inimigo tá morto, tá ligado? Então não tem muito pra onde correr Agora a da lua, cara Nossa senhora, mano Nossa, a da lua me deu nojo, velho Eu espero que seja a espada Mas eu tenho certeza que não é a espada Mas eu espero que seja a espada Mas eu tenho certeza absoluta que não é a espada Eu tenho certeza que não é a espada Quer ver? Calcita Eu só vou usar de duas Eu posso também até optar em fazer aquela great sword Só que eu acho que não tem nada a ver Porque pra você pegar uma nitirinha Você tem que pegar de... De outro jeito Mas eu vou fazer as duas Só pra ter certeza Pro desencargo de consciência, mano Porque eu quero ter certeza disso Tá, beleza Fiz uma nitirinha Agora eu vou pegar aqui E vou fazer a great sword também Fiz a nitirinha great sword Que não nem aparenta Ah, tá, aparenta sim Ela nem mostra nada mais Cadê? Vambora Nitirinha blade Mano, a mesma coisa Great sword A mesma merda Ela só virou uma vermelha A mesma merda A mesma merda Literalmente a mesma merda Mas virou vermelha Dá mais formas? Não dá mais formas Não tem ataque Beleza, vou deixar guardar Tens a nitirinha aqui Não muda muita coisa não O que você tá querendo aqui, mano? Você também, velho Vambora, vai Você eu mato, mano Você não tanca não, mano Você eu mato Dez vezes presa Boa, hit kill Valeu, obrigado, mano Você eu mato Dez vezes presa, mano Pronto Você eu mato muito fácil E a merda é o cara Com a inspiração do Da pedra Caraca, mas não para Não para de reviver, não, é? Aê, matei de vez Pô, louco Não para, não, velho Matei três vezes já o cara O cara, mano Qualquer outro inimigo É muito fácil, mano Esse que é o porém, velho Qualquer outra pessoa É muito fácil O problema é o crazy Com a inspiração da pedra O problema literalmente é o crazy Eu estou brincando aqui Que se tem x, velho Vem que agora ele me levou Mas, nossa senhora Eu tive que usar a merda Da última forma Ele veio dez vezes seguida Sei lá, mano Eu tenho que dar um jeito agora De matar a merda Eu vou dar três pra ele Olha lá Reveu de novo, né? Você não morre, não, mano? Você não morre, não Você é engraçado Eu te matei dez vezes Você não morre, não, mano? Ele não morre, mano Vai estar bugado, mano Peraí Se liga Eu estou batendo normal Só pra ver Olha lá Mano Mano, isso não é normal não, velho Talvez isso explique Por que a inspiração da... Ele está bugado Talvez isso explique Por que a inspiração... Mas então, é chato Eu ficar morrendo Se puder parar Ah, tá Eu estava só testando Estava testando pra eu entender uma coisa Talvez isso aí pode justificar Algumas coisas, viu, mano? Porque está bugado O cara está revivendo Imparável Vem cá É, veio de novo O cara está tipo imortal Tá ligado? A respiração da lua É mais fraca que a da pedra Cara, esse Kimetsu Não está fazendo sentido, mano Eu tenho de um lado Do meu lado Um Agatsuma imortal Do outro lado Eu tenho um cara Com a respiração da pedra Ou eu pego a família Agatsuma E foco em fazer A respiração dos Zeniths Tá ligado? Que é muito roubada nessa Adam Ou eu pego a da... A do Sol Eu acho que a do Sol Com aquela família Ou eu pego a da pedra, mano Com a família Agatsuma, cara Pra ser bem sincero Se eu pegar a da pedra Com a família Agatsuma Eu fico um absurdo de forte Porque eu não vou morrer É, são três estratégias, galera Ó, se liga Vocês me falam aí Qual vocês acham melhor Vamos lá Estratégia número um Essa aqui é a estratégia número um Eu tento trocar de família Arroletar a família E pegar a família Da respiração do Sol Que aí eu vou ter a décima terceira forma Beleza Estratégia número dois Eu viro Agatsuma Pego a respiração do Zeniths Tá ligado? A respiração do trovão E foco em aprender Só a forma do Zeniths Que aí eu foco na primeira Que eu vou ter depois A respiração mais... Uma das mais fortes da Adam E com os ataques guiados Detalhe A número três Não precisa de esforço É muito fácil de jogar E família Agatsuma Então no caso eu combo Respiração da pedra Com família Agatsuma E fique mortal E aí? O que a gente faz? Ou se proibirem a família Agatsuma É GG A gente... Eu já sei até o que fazer, véi Se proibir a família Agatsuma Mas sinceramente, mano A da lua me decepcionou muito, cara Em pensar numa respiração tão forte Ela é bugada Tipo, o tempo dela já é travada descendo Ela é muito ruim, cara Tipo, ela é horrível Ela é horrível, mano Como a respiração da lua Ela é horrível Ela é difícil pra pegar Ela é toda bugada pra pegar O NPC pra entregar ela é muito bugado A respiração é ruim Então, tipo, é muito ruim Desculpa se alguém já jogou essa Adam E conseguiu jogar com a respiração da lua Pode ser que a nossa versão da Adam Esteja bugada Mas a respiração da lua nessa Adam É nojenta de ruim Porque sinceramente Pra respiração do... Da pedra Ganhada da lua, cara Me poupe, mano Isso aí não existiria nem ferrando, mano Nem ferrando muito Então, tipo, é muito ruim